Eu desejo, Senhor, sobre Ti descansar, e a minha, 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 amor, Sinto-me e mudança, eu Te ver me passar, me protege, como me amou. Quero, ó Deus, consagrar Teu ser, minha alma deseja em Teu tempo viver. Eu desejo, Senhor, o fervor sempre está, aos Teus pés em constante oração, guarda meu coração, para nunca pegar, faz-me a dança, em pena retina. Quero, ó Deus, consagrar meu ser, minha alma deseja em Teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver, exigir a coroa dos céus, seja em lutas ou paz, quero sempre dizer, meu descanso, és Tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te em meu ser, Minha alma deseja em Teu reino viver. Amém. Amém. Amém.